Mr. Mind, bora aí. Essa aqui é a skin, né? Engraçado. Quero saber de skin que o Pokémon fica shiny? Aí só com a Tencent e com a Timmy, pra ele saber. Ainda não temos nada sobre isso, não. Mas vamos lá. Mas pra mim a gameplay vai ser mais divertida do que... do que TryHard, né? Vai, vamos lá. Tá, ela tem um tapinha também, um tapa na cara, tipo a Wigglytuff, né? Beleza. Talvez esse seja mais o Double Slap, né? Não sei. Nossa, tá muito alto pra mim. Tá, beleza. Ó, agora se falou, já tá avançado aqui, já. Tá pegando um fogo, bicho! Ah, aqui é a barreira, beleza. Ah, morre! Correu, vai atrás dele! Eu não tenho velocidade pra ele, não. Boa. Brasil! Ladrão! Nossa, que bosta! Pegar tudo isso aqui. Qual que é o Confusion? Eu faço a menor ideia, mano. Vou pegar isso aqui. Ó, o Charmander já tá aqui, já. Ah, errei a barreira, mano. Tem que recuar. Brr! Nossa Senhora, que isso! Deixa eu pegar uma Barryzinha. Boa. Eu tô sozinho, não tem por que eu fazer isso aqui. Vai morrer! Errou! Não, errei. Não, errei. Cara, tem três aqui. A vida aqui vai ser difícil, tá? Ah, é bravo! Ah, é bosta! Errei de novo. Pô, mas o Gabite não tá matando ninguém, mano. Pô, não matou ninguém o Gabite. Cara, eu vou farmar. Eu tô level 5, tá ligado? Os bichos level 7. Tô tentando ajudar aqui, mas eu tô só apanhando. Beleza. Cara, eu vou botar barreira. Vou botar barreira pra jogar de barreirinha. Eu acho que é barreira isso, né? Só pode ser. Sumiu! Sumiu! Ah, eu tô errando todos esses. Beleza. Ih, malabarismo! Gostei. Eita, porra! Vou poder ajudar aqui, família? Obrigado. Jogar safe, mano. Não é pra eu ir pra frente, não. Eles que tem que ir. Ih, me errei. Nossa, é difícil fazer essa barreira certa, hein? Tá bom. Difícil, porque tem que ser no analógico direito, tá ligado? A mira. E aí tem que apertar... Botar o botão da skill e mirar no analógico direito, porque se tu sai, eu vou no analógico esquerdo também. Toma. Vai, acertei. Dá uma barreira, né? Mas... Ah, o bicho tá botando lá, mano. Agora acertei. Agora acertei, pô. Agora foi bom. Foi bom agora. Vamos fazer o dread, não, mano? Eu tenho a ult já, mas eu não sei qual que é. Vamos ver. Nossa, agora eu joguei bem, hein? Não matei ninguém, mas dei assistência. Joguei bem, joguei bem, joguei bem agora. Gaston tá parecendo forte? É, todos esses Pokémon que parecem fortes, eles são fortes mesmo. Mas depende mais do jogador do que do bicho, mano. Boa. Estou morrendo. Estou morrendo. Ah, meu por... Meu Deus do céu. Beleza. Errou! Falou, galera. Aqui no ruim, no ruim, a gente não perdeu nenhuma base, tá? Aqui embaixo, pelo menos, não. Ó, prendi o Charizard. Tá indo. Aí tem que apoiar esse Talon Flame, que ele tá lá dentro. Boa. Boa. Aqui embaixo, nós deitou, hein? Nós deitamos aqui embaixo. Jogamos bem, pô. Ó, quitaram, pô. May Mr. Mine, esquece. May Mr. Mine, pô. May Mr. Mine. Acho que esse é o papel do Mr. Mine, de dar o time a ganhar as brigas. É, então. Tudo bem que no início eu errei bastante, mas... E eu não morri nenhuma vez, pô. Não morri nenhuma vez. Foi bom, foi bom.